Olha a vida boa, hein, Lu? Opa, vida maravilhosa! Tô aqui, ó, trabalhando um pouquinho, de boa, depois vou dar um tibum ali na piscina pra dar uma refrescada. E eu tenho essa vida hoje porque o inglês me ajudou. Um sonho que eu tinha de trabalhar de qualquer lugar e só foi possível isso porque eu sei falar inglês. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram os outros sonhos que eu realizei, por que eu domino inglês e como você pode realizar qualquer sonho que você tenha falando inglês. Vou te ajudar a sonhar e ver um plano prático aí pra tornar esse sonho realidade. O inglês foi o meio pra realizar todos os sonhos que eu tive e com certeza todos os sonhos que eu terei na minha vida. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você quantos sonhos, quais foram e como eu realizei com o inglês. E mais do que isso, te inspirar a também enxergar o inglês como um meio pra realizar qualquer sonho. Se essa é a sua primeira vez, muito prazer, eu sou Luciana Lípio, a sua mais nova mentora de inglês. E a última mentora. Se você tentou que nem louco aprender inglês até aqui, posso te garantir que daqui você não vai passar sem a tal da fluência. Eu tenho certeza que com tudo que você vai aprender, esse vai ser o caminho mais rápido e mais prático pra que você possa atingir os seus objetivos. Já se inscreve, ativa as notificações, vem conhecer um pouco da minha história, dos meus sonhos e começar a visualizar também como o inglês pode ser o meio pra você realizar todos os seus sonhos. No último vídeo eu compartilhei com você que eu comecei a aprender inglês com 11 anos, no contraturno da escola, porque a minha mãe falou que era bom pro meu futuro. Mas eu nunca ia imaginar que de fato ele ia transformar o meu futuro. Eu fui lá fazer, fazia as aulas, não amava, mas ia na força da disciplina, obediente, meio nerd e ia fazendo. Mas eu não ia imaginar que por causa do inglês eu ia conseguir ter o meu primeiro dinheirinho, minha primeira renda extra ali com 17 anos, dando algumas aulinhas de inglês num cursinho perto da minha casa e isso ia possibilitar com que eu pagasse metade do cursinho pré-vestibular, que na época eu queria fazer pra engenharia. Meu pai não tinha dinheiro e eu falei, ah, vou dar umas aulinhas ali, vamos ver o que dá. Essa já foi a primeira conquista que eu tive, porque eu tenho esse domínio, né? Eu tinha esse domínio do inglês. Depois, mais pra frente, não deu certo a faculdade de engenharia, fui fazer logística na minha cidade mesmo, não sabia muito o que eu queria, mas eu sabia que eu queria viajar. Isso eu sabia. E aí, consegui o meu primeiro emprego como assistente de importação com apenas seis meses de faculdade de logística, sem conhecimento nenhum, mas com conhecimento do inglês. Então, isso é pra te provar que, às vezes, você pode não ter conhecimento na área, não ter experiência, tá aí entrando no mercado de trabalho, mas se tem inglês, isso vai ser uma porta pra você. Ou você que já é mais velho, tá se recolocando e tem inglês, com certeza as empresas vão valorizar isso, às vezes até mais do que o teu conhecimento técnico. Tem uma deficiência muito grande hoje de profissionais que dominam o idioma. E seja você a solução pras empresas. E aí, com seis meses de faculdade, já comecei como assistente de importação, usava inglês, mas só pra escrever, e juntei dinheirinho por dinheirinho ali do salário mínimo que eu ganhava, R$650,00, nunca vou esquecer desse número, pra fazer o meu tão sonhado intercâmbio. Tive a oportunidade de conhecer uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, que realiza projetos sociais em outros países. E pra mim ali foi a porta pra eu sair do país, ter essa experiência. Era um intercâmbio de um custo-benefício muito bom, e parecia uma experiência incrível. E de fato foi. Fui pra Polônia, nunca tinha saído do Brasil, já fui cair na Polônia. Era o que eu podia pagar ali, e o projeto parecia incrível. E hoje eu vejo que de fato, é isso que faz você destravar, cair no desafio. Ir lá pra fora e fazer aulinha de inglês, você faz aqui. Mas ir pra fora e se desafiar, e ter projetos pra realizar, muda de fato o rumo da sua fluência. Lá eu tive a segunda experiência dando aula pra crianças, pra adolescentes. Polonês eu não falo, então tinha que ser em inglês. E eu nunca me esqueço que o diretor de uma das escolas, cada semana eu trocava de escola, ele falou assim, você dá aula no Brasil? Eu falei, não. Ele, mas deveria dar. E aí, a segunda vez que dar aula bateu na minha porta, e eu ignorei. Ser professor não dá dinheiro, né? E meu sonho era ser engenheira, trabalhar com o comércio exterior, ser uma auto-executiva. Voltei pro Brasil e continuei a procurar trabalho nessa área. Tava desempregada, mas em pouco tempo, menos de um mês, quando eu voltei do Brasil, consegui um emprego numa multinacional, porque eu dominava o inglês. Aí, ó, avião também é uma coisa que você pode fazer, porque você fala inglês. Viajar. E esse sempre foi o meu objetivo. Eu sou louca por viajar. Hoje, trabalho viajando pra ir nessa liberdade geográfica, que era um sonho também de muitos anos atrás. Fiquei nessa multinacional por cinco anos. Com 23 anos, já identifiquei que não era pra mim a carreira corporativa, entrar às oito, sair às seis. Mas não sabia o que eu ia fazer pra ganhar dinheiro sem ser aquele caminho tradicional. E aí, de novo, da aula de inglês apareceu pra mim. E já são oito anos nessa jornada, contribuindo com as pessoas. Já foram centenas de pessoas que passaram pelas minhas mãos e também realizaram os seus sonhos. Por causa do inglês, que de meio virou fim, eu consegui a minha independência financeira, morar sozinha, meu apartamento. Depois decidi desalugar meu apartamento, lá na frente da praia, uma vista maravilhosa pra cair no mundo, que faz sentido pra mim. Já fui pra mais de 25 países nos últimos dez meses. Explorei aquela Europa toda. Falei bastante inglês. Usei o inglês, de fato, como um meio pra me comunicar, pra conhecer outras pessoas. Atualmente, tô gravando esse vídeo aqui de Brasília. Vim explorar a nossa capital. Quero fazer um tour pelo Brasil. E tenho essa vida boa, mas que também tem desafios, como qualquer vida. Mas faz sentido pra mim e conquistei essa vida, porque eu sei falar inglês. E o inglês foi aí, ano a ano, passo a passo, me dando toda essa liberdade que hoje eu tenho. E você? O que você quer? O que você deseja? Você quer o emprego dos sonhos? Você quer viajar? Você quer ter liberdade de trabalhar em qualquer lugar? Você quer uma casa pra sua família? O que você quer? Você quer aquela bolsa da moda? Não importa. O que você quiser, o inglês pode te apoiar. E esse vídeo é um convite pra você enxergar o inglês como seu melhor amigo, dar a mão pra ele e parar de ver só como uma matéria da escola, mas sim como uma ponte para os seus sonhos. Este é o primeiro vídeo oficial aí do novo formato do canal, aonde agora eu sou oficialmente a sua mentora de inglês. Em meu nome, Luciane Alipio e respeitando e honrando toda a jornada até aqui, eu posso falar que daqui nós vamos juntos até o seu sonho. Então comenta aqui qual é o seu sonho pra eu conhecer e pra eu mentalizar ele nas minhas orações, eu mentalizar ele em todas as aulas que eu preparar pra você aqui no YouTube que eu tenho certeza que assim como foi pra mim, o inglês vai realizar todos os seus sonhos. Já ativa as notificações, não perde nenhuma aula. Te vejo no nosso próximo vídeo.